Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou passar dicas para fazer suas suculentas crescerem mais rápido e encher o vaso mais rápido de muda. Vai ser uma coisa bem simples, são quatro dicas e com essas dicas vocês vão ter vasos cheios de suculentas e crescendo de forma bem rápida. Então, eu vou passar a primeira dica para vocês terem vasos cheios de suculentas. Então, a primeira dica é a escolha correta do vaso. Quando eu falo em escolha correta, não é que vocês só podem plantar determinada planta em determinado vaso, não é isso. É a questão de compatibilidade entre o vaso e a planta. Podem observar que aqui tem três pequenos de plástico e atrás com duas suculentas tem dois de barro. O importante é prestar atenção na questão do tamanho do vaso. O tamanho vai ajudar bastante no desenvolvimento da planta. Por isso que a gente precisa prestar bastante atenção. Quando a planta está em um vaso muito grande, as raízes espalham muito pelo vaso e o que acontece? Isso atrapalha um pouco no crescimento da planta e na produção de mudas. Quando vocês escolhem um vaso apropriado na questão do tamanho, a produção de mudas e o crescimento da planta é bem melhor. Vejam só, aqui tem uma gastéria. Essa gastéria já produziu várias mudas e já está fechando o vaso. Já está um vaso bem fechadinho de mudas. Quando eu coloquei nesse vaso, já estava ultrapassando o vaso anterior. Porque ela foi produzindo as mudas e eu deixei encher o vaso primeiro para poder fazer o replante. A mesma coisa aqui, né? Aqui é uma crássua ovata, se eu não estiver enganada, golum. Eu vou deixar na descrição do vídeo, mas o pessoal chama de orelha de Turek. É porque eu sou muito atrapalhada com essas questões de pronúncias de nomes estrangeiros. E aí, pessoal, coloquei também nesse vaso já quando o vaso anterior estava fechadinho. E aqui vai ficar por um bom tempo. Eu vou mostrar para vocês como escolher o vaso correto. Separei esse daqui e separei esse. O tamanho deles tem até diferença, mas a circunferência não. São quase iguais. Um vaso como esse aqui, a gente pode estar fazendo o replante dessas mudas. Se vocês observarem, o vaso já está no tamanho certinho da circunferência da planta. Então, já está na hora da gente mudar. E para a gente mudar, o correto é escolher um vaso que o tamanho seja um pouco maior, mas que não exagere. Quando eu for replantar aqui, eu mostro para vocês como que vai ficar. Vejam que vai ficar bem interessante. Então, a primeira dica é essa. Vocês devem escolher o vaso no tamanho apropriado. E vamos para a segunda. A segunda dica está relacionada à questão do ambiente que a planta será cultivada. Por exemplo, a gastéria, ela gosta de meia sombra e também ela evolui na sombra. Então, a gente precisa ficar atento na questão da ventilação. Porque já sabemos que ela vai desenvolver bem tanto na sombra quanto na meia sombra. Mas a questão da ventilação é o que pode acarretar problemas. Se não tiver muita ventilação, acaba gerando pragas nas plantas. E as pragas, elas atrapalham bastante. Isso aí eu vou tocar no final do vídeo, a questão das pragas. Aí, o que é que a gente tem que fazer? Colocar no local onde a planta deve ser cultivada conforme a preferência dela. Se ela gosta de sombra, é sombra. Se ela gosta de sol, é sol. Essa gosta de sol e de meia sombra. Se deixar na sombra, ela não vai morrer. Mas não vai produzir mudas como essa está produzindo. Por quê? Primeiramente, ela precisa estar totalmente saudável e no ambiente apropriado. Pra que ela evolua e produza as mudas. Uma coisa muito importante na questão de produção de mudas e crescimento saudável de uma planta é a rega. Tem pessoas que exageram, quer molhar a planta duas, três vezes ao dia. Assim como tem também aquelas pessoas que elas querem molhar só uma vez na semana, a cada 15 dias ou então uma vez ao mês. E acaba atrapalhando a produção das mudas e o crescimento da planta. Uma planta que não está hidratada, que não está sendo molhada, ela fica com as raízes secas. Não consegue absorver os nutrientes e acaba defiando. Não vai ficar bonita, vai ficar feio. Vocês podem observar que a planta perde até o brilho. Quando ela está sem regar. Quando a gente molha, logo o brilho da planta retorna. E como quarto item, o último da lista, mas um dos mais importantes. É o controle de pragas. Se a gente não ficar atento com nossas suculentas, as pragas podem eliminar rapidinho. Uma planta como essa aqui, ou como essa que está bem bonita, com um ataque de praga, é suficiente para em poucos dias a gente perder. Eu digo isso porque eu já perdi algumas suculentas devido ao ataque de pragas. Para a praga em si, só ela conseguir matar uma planta demora. Só que o problema não é ela. O problema são as doenças que conseguem penetrar a planta através daqueles ferimentos que elas causaram. Por exemplo, os ácaros, as coxunilhas, elas sugam a seiva da planta, elas abrem ferimentos. E ali podem entrar fungos, podem entrar bactérias ou até outras doenças. E acabar matando a planta. Eu já perdi suculentas, que começou com ácaro e depois daí foi só tristeza. Porque eu tentava combater o ácaro e aparecia outra coisa. Quando eu consegui combater o ácaro, acabou combatendo foi a planta. A planta foi para o espaço. Então, a pessoa precisa ficar bem atenta. O primeiro sinal de pragas, vocês têm que já combater logo no início. Vocês podem ficar observando no substrato aqui por cima. Se tem alguma praguinha aqui por baixo, nas raízes aqui, ó. Aqui, coxunilha. Então, tudo isso vocês precisam ficar atentos. Vai combater, porque senão vocês vão acabar perdendo a planta de vocês devido pragas.